A casa própria é um sonho antigo da Divonilda. A enfermeira juntou centavo por centavo para comprar essa casa no Jardim São José, em Goiânia. Decidiu fazer uma reforma antes de se mudar. E para isso, confiou em Robert Sandro, que se apresenta só como Sandro nas redes sociais e se diz engenheiro civil. O meu ex-genro foi em alguns locais de obra, ele mostrou algumas obras dele. Então foi aí que a gente resolveu realmente fazer o serviço com ele. Divonilda e o homem assinaram um contrato que ele mesmo fez. No documento constam os serviços de reforma da casa e do barracão. Entre os trabalhos estão a retirada do telhado, demolição das paredes, troca de piso, pintura, construção de duas áreas, uma transformação completa. Tudo ficou acordado no valor de 60 mil reais. Assim que o documento foi assinado, a obra começou. E até assim, o prazo de um mês, foi desenrolando o trabalho. Só que aí depois já começou o problema. O contrato foi firmado em junho deste ano, com previsão de entrega em 60 dias. Mas ao final desse prazo, o homem não tinha executado nem 20% da obra. E ele sempre tinha uma justificativa. Dizia que estava se separando, que era culpa dos ajudantes. Até que depois de muita pressão da dona da casa, ele sumiu do mapa. E eu fui no endereço que constava no nosso contrato, firmado em cartório, a mãe dele que reside lá. A mãe, o padrasto, que inclusive o padrasto trabalha junto com ele. E aí, só que ninguém quis dar notícia, ninguém dá informação. Divonilda pagou um total de 41 mil reais a um homem. Ou seja, mais da metade do valor acordado. E a casa foi largada sim. Sem janela, portas, com serviços mal feitos. A enfermeira procurou o Conselho Regional de Engenharia. E descobriu que o homem não tem registro em Goiás. Ela a procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. O caso passou a ser investigado. Nós, pelo menos, já sabemos que é uma pessoa que não está autorizada a se apresentar como engenheiro civil. Muito menos a exercer essa profissão, né? De se apresentar como ex-profissional. No inquérito, há ainda outra vítima. É esse homem, que não quis se identificar por medo de represália. Com ele, aconteceu a mesma situação da Divonilda. Pela forma que ele falava, ele conseguiu convencer, fazer o serviço da forma que ele falou. De tal forma que eu desse o dinheiro todo, ele corria atrás dos materiais e faria tudo com a mão de obra dele. O prejuízo dessa vítima passa de 10 mil reais. O investigado é conhecido da polícia. Já se passou até por policial militar e tem várias passagens, entre elas por estelionato. Ele pode ser preso. Aos poucos, a polícia vai juntando as provas, ouvindo as pessoas. E sim, pode ser que ele venha a ser preso. Pode ser que venha a ser decretada a prisão dele, sim. Em virtude da quantidade de registro de ocorrência que ele tem. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o homem por telefone. E ele tentou justificar o motivo de ter abandonado a obra da Divonilda. E eu falei, peraí, quando eu terminasse o negócio aqui, eu ia voltar para poder terminar a execução. Porque ela começou a intervir, a intervir dela no negócio. E eu não gostei do assunto. Ele prometeu resolver a situação. E ainda reforçou que provaria que é engenheiro civil. Semana mesmo eu vou resolver esse negócio com ela. E eu tenho, eu pronto a qualquer um que eu sou formado. Enquanto isso, Divonilda tenta tocar a obra, que era para ser um sonho realizado do jeito que pode. Eu quero que a justiça seja feita, né? E assim, o prejuízo já está feito, né? Isso aí não tem como mudar. Ele, com certeza, ele consegue ludibriar qualquer pessoa. Obrigada. E aí